Fala galera, estamos aqui com o Carlos Frota, que vai participar da edição número 35 da WGP. E aí Carlos, fala um pouco da sua preparação. Oi galera, boa tarde, sou o Carlos Frota, temos 30 anos, estou muito feliz com a minha preparação. Dentro de 30 dias a gente vem se dedicando ao máximo na preparação, na perda de peso, no camp. Com a ajuda do pessoal da V8, treinando humor, head coach ali, dando em cima direto, fazendo preparação intensiva. Sem falar também ao auxílio do meu irmão, Mirama Frota, que está treinando a parte de bota, afiando bem os braços. E aqui na galera da Black Tie também, como o acidentão e a rapaziada que vem afiando a parte de trocação, dos outros chutes aí, trabalhando bem no camp. E aí eu espero fazer uma boa luta lá, dar o meu 100%. Eu acredito que estou preparado, estou na melhor forma, como eu nunca tive antes. WGP aí, eu vou fazer uma das melhores lutas lá, pode ter certeza. Carlos, e falando um pouco da sua preparação, como é que está o dia a dia aí, cara? A galera te ajudando, fala um pouco aí da tua última luta também, que você vem de vitória. Fala um pouco aí. Pois é, eu ia lutar no Coronel Combat, acabei não participando, porque na verdade o meu camp estava bem, eu estava bem, só acabei tendo um problema de saúde na reta final, impossibilitando ele participar do evento. Mas para o WGP a gente veio focando, Fernando Moura teve uma participação tremenda aí na preparação, principalmente na questão da saúde, a gente melhorou esse pilar. E aí o meu treino ficou distribuído muito bem na parte da manhã, né? Vindo aqui na Black Tie. À tarde, geralmente eu estou lá com o meu irmão fazendo a atuação do boxe. E lá no CT da V8, eu estou lá fazendo o resto da preparação e do estudo técnico de como vai ser minha luta, como ela vai andar. Carlos, cara, e como é que está aí a respeito dos eventos aí que o teu irmão está fazendo? O Piramato está fixando bastante no boxe aí em Fortaleza, ele está trazendo o boxe bastante para Fortaleza. Fala um pouco também, complementa aí, por favor. Pois é, cara, o meu irmão é amante do boxe, ele adora. É um dos pioneiros aqui em Fortaleza, está organizando eventos aqui em Fortaleza. Parabéns para ele e para você também que está sempre do lado dele aí. Fica à vontade aí, aproveita o espaço. O meu irmão, ele é a minha inspiração, é o cara que eu admiro, é o cara que me colocou nas artes marciais. Como eu falei, ele é amante do boxe, ele adora as artes marciais de mão, de punho. E aí ele vem junto com a Federação, se destacando aí na organização de agências, tentando dar a moral que o boxe merece aqui no estado do Ceará, em Fortaleza, principalmente, né? Idealizando os eventos de boxe, mostrando aí o potencial que a galera também tem aí no boxe. Valorizando o esporte, valorizando a modalidade e dando oportunidade em geral para a galera também do Muay Thai, a galera do kickboxing quer lutar o boxe também, é uma preparação, um evento muito bacana. E ele estava se dedicando ao máximo, tanto que ele parou até de lutar um pouco para se dedicar nessa preparação, nessa formação aí do boxe aí. Carlos, o que é que o teu oponente pode esperar de tu, cara? Nós vemos você aí treinando manhã, tarde, noite, meu irmão, o dia todinho respirando e dormindo esse WGP que nós percebemos isso aí. O que é que ele pode esperar de você? Eu respeito sempre muito meus oponentes e sei que para que eu possa subir e ser um campeão eu preciso dele, ele vai me ajudar muito nisso e ele pode esperar que vai ser uma luta bastante justa, bastante dura e eu sei que ele é um atleta também muito bom, muito duro, eu estou muito feliz em ter a oportunidade de lutar com ele e espero que ele também esteja preparado que a gente possa dar um show lá e o público possa prestigiar a nossa luta, torcer e gostar bastante e da minha parte eu sei que eu estou preparado, vou lá e vou dar meus 100%, vou me divertir que é isso que eu gosto de fazer e muito. Carlos, aproveita e agradece os teus parceiros de treino no dia a dia, não só aqui na Black Tie, mas na V8 aí que segura o pão para você aí, faz os seus spars no dia a dia aí, teus patrocinadores também, fica à vontade o espaço aí, agradece quem você quiser aí, sua família, quem está no dia a dia com você na correria, que você sabe o quanto é difícil bater um peso que é muito corrida, o que um atleta sofre, fica à vontade o espaço aí, agradece quem você quiser. Bacana, bacana. Primeiramente eu queria agradecer a minha esposa, a Ana Cleia, a minha filha, que são ali, as que estão comigo em casa o dia inteiro, que suportam aquele momento pior que é o da dieta, onde o cara fica meio estressado, fica meio sem paciência e ela está ali cuidando da minha alimentação, tentando fazer a dieta funcionar, me regulando ali para que eu não possa comer algo que saia fora da dieta, então ela é uma pessoa muito importante na minha vida, Ana Cleia, eu te amo. Em segundo, o meu professor Fernando Moura, Redcoach, é um cara que, meu irmão, Nath Marcial, ele é um paisão, é um cara que se dedica ali ao máximo para a gente, como eu falei também, é o meu irmão, meus parceiros de treino lá do CT, ao Ara, o Thiago, aos Cafês, ao Paulo Nelson, a gente tem que ter a galera toda aí que nasce a força. Pode falar aí, pode falar. E sem falar também, esquecer dos meus alunos do Cuca da Barra, do Cuca do Rio do Sul, o Davi Moreno, o Davi de Souza, o Matheus Leandro, o Matheus França, o Jackson, o Bexson, o Helgson, o Hitor Ferreiro, o Rafael, a galera que vem ali me apoiando, meus alunos, que também me dão um incentivo, que me dão força, que trocam a porrada por mim, que estão ali me incentivando, que estão ali cobrando de mim, né, ao pessoal aqui da Black Tie, o Anderson Dentão, ao Carlinho, ao Jean, o Simão Dentão aí, a galera em peso aí que está me dando essa força para que eu possa ir lá e representar toda a nossa equipe, dar o nosso 100% e trazer esse resultado positivo aí para todo o pessoal que acredita no meu trabalho. Carlos, te complementando, quem quiser te procurar, onde te encontrar, quem quiser te patrocinar nesse evento aí, que hoje em dia você sabe o quanto é difícil arranjar um patrocínio aqui, uma ajuda em geral para patrocinar um atleta aqui em Fortaleza, nós sabemos as dificuldades dos atletas hoje em dia, e quem quiser te procurar, aqui embaixo vai estar, eu estou passando o teu telefone, quem quiser te patrocinar, te procurar, onde te achar? Eu geralmente estou, a partir da manhã, no Cuca da Barra, quem quiser ir lá para me dar uma força, para me patrocinar, seria muito bom, essa força, essa ajuda que a gente realmente precisa, que atleta a gente não tem nem tempo de correr atrás e patrocina, a gente fica focado no camp, na preparação, mas é um dos pontos que a gente precisa, então a galera que quiser dar uma força aí, eu estou no Cuca da Barra pela manhã, e pela tarde, a partir das 4 horas, no Cuca da Barra do Sul, quem quiser dar uma força aí, galera, é só ligar e agradeço demais. Deixa o telefone aqui embaixo agora e fala o número aí, que vai estar passando aqui embaixo agora, aqui do vídeo aqui. Pronto, é o 989-619154, quem quiser ajudar aí, ter o seu nome aí, lá no WDP, dessa força aí, que a gente vai lá, vai arrebentar, fazendo as duas melhores mãos da noite. E agradecer aí ao meu patrocinador da Arena 8, né, que é um cara que sempre está presente, dá a força ali, que está me ajudando, né, e agradecer também ao Ítulo Vianna, fisioterapeuta da equipe, que é o cara que está sempre ali presente, dando suporte, auxiliando a gente na preparação, contra lesões, aí que a gente possa estar lá 100% preparado. É isso aí, galera, conto que você lá no WDP, 25, vai ser só lá. Obrigado, Carlos Frosa, boa sorte. Obrigado, Carlos Frosa, boa sorte.